Fala aí galera do The Best Bull Canyon, muito boa tarde, tudo bem galera? Vou gravar um videozinho aqui para informar para vocês que as coisas mudaram O cachorro que vinha lá do Cocha Pits, o Duque não vem mais O Gleitson desistiu, não quis mais me vender o cachorro, já tinha pago metade para ele Ele achou por bem não me vender mais o cachorro, coisa chata, eu não faria um negócio desse Mas cada um age com seus princípios e valores, né? Os meus princípios e valores eu não mudo Mas está tudo certo, deixa para lá Mas também não me perguntou em momento nenhum se eu tomei prejuízo em alguma coisa Se eu já tinha vendido cobertura ou não Se eu já tinha anunciado o cachorro ou não Como eu disse, cada um age com seus princípios e seus valores O meu, eu não faria isso Só para dar uma satisfação para vocês aí Para não dizer por que eu anunciei o cachorro e o cachorro não está vindo, né? Fica parecendo que é conversa fiada a mim Eu acho que a partir do momento que você dá quase 50% do valor do cachorro Para mim o negócio estava fechado Assunto esclarecido, assunto encerrado Para conhecer as pessoas Galera, mais de contrapartida vem um outro quadreador também Do nível mais alto É um cachorro fora da curva Já dei lá o sinal Com uma pessoa séria dessa vez, né? E aguardando aí os finalmentes Daqui uns 10, 15 dias eu vou pegar o cachorro O cachorro parece ter uma cobertura ainda Mais um cachorro bem bacana Eu vou mantendo vocês informados Aquela situação do cachorro vindo dos Estados Unidos Nós estamos ainda avaliando Porque na verdade ia um daqui para lá E outro ali é outro, né? Mas a situação nos Estados Unidos está muito difícil Como na Europa No contexto geral está muito difícil De você exportar cachorro Muito difícil Trazer Você pagando os impostos que é altíssimo Você consegue trazer Agora para você mandar está muito difícil Vida que segue Então é isso aí, esclarecimentos Tem mais dois merles Duas merles já compradas Uma vai nascer mais ou menos daqui a 20 dias E a outra já está a caminho do Rio de Janeiro Lá do meu amigo Lucas Obrigado aí, Lucas Então deve estar chegando na semana que vem Renato, meu amigo Taxi Dog, a Flávia Estão trazendo aí Então acredito eu que semana que vem Os cachorros Essa cadelinha já esteja aqui Está com 45, 50 dias 60 dias Mais ou menos isso daí Já está a caminho aqui do The Best Vulcan Vamos dar uma colorida em tudo aqui A outra, como eu falei Vai nascer daqui a mais ou menos Daqui uns 20 dias Mais ou menos E tem uma outra Que tem um Gentry Eu não sei se ela é Sable Mas é uma cadela linda Do Carlos Renato Porto Essa já está com 7 meses Mais ou menos Assim que chegar aqui Eu vou dar um Um trato nela Não quero que você esteja precisando Porque o Renato é muito responsável Os cachorros são muito bem cuidados Mas agora eu vou botar a cara Do The Best Vulcan Beleza, galera? Então o padreador comprado Está chegando Duas Três Três chegando também E uma outra também Com Gentry também Portadora do Gentry Linda também está chegando aqui Não vou falar os pais Deixa eu chegar aqui Depois a gente divulga tudo direitinho Tá bom? Vou mostrar para vocês aqui O futuro do The Best Vulcan Tem uma cadelinha aqui Que é feira do grifo Está vendida lá Para o meu amigo Elias Essa daí já Final do mês agora Está embarcando Não sei se é para Salvador Não sei bem qual é a cidade dele Mas essa aí já está vendida já Em breve estará embarcando Galera, por favor Quem puder ir compartilhar o vídeo Quem quiser dar um like aí Eu agradeço imensamente Vou virar aqui a câmera Para filmar aqui a galera Deixa eu ir para frente Aí galera A obra Mais obra Mais canis Fazendo ali uma outra área de recriação Nossa também Que não é só também Dos cachorros Nós temos uma ali Estou fazendo uma outra Ali Para uma maior Comodidade Para uma maior É... Pô galera Só um minuto Que a gente está arrebentando aqui tudo O pedeiro vai me matar Vou chegar para cá O maior conforto nosso aqui Galera Vou construir agora mais Cinco ou seis baias Vamos terá quase Vinte e cinco baias Vinte e seis baias Por aí O The Best Boqueno está crescendo Com muita responsabilidade Muito carinho É... Não somos melhor do que ninguém Mas também Não somos os piores Eu vejo muita gente aí Já vi no outro vídeo As pessoas pisando no freio E até parando Enquanto isso O The Best Boqueno está investindo Essa semana foram Quatro Ah tem mais um Tem um Trichoco também chegando Já adulto Neto do Berzila Lindo Já vai chegar para ser padriador Para a gente vender cobertura Para a gente colocar aqui no... No nosso jogo galera O The Best Boqueno está investindo Conto aí com a colaboração de vocês Compre o filhote do The Best Boqueno Que vocês não vão se arrepender Vou virar Valeu galera Obrigado Aí Nossa Trichoco aqui Ó Está com sete meses Nossa cadelinha que vai dar para a Bahia Está aí Nossa neta do Berzila Nossa merda Linda 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 Isabelle Aí galera Merda com cara de pito Merda Vem 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 Cadela linda Aí E também tem o patrão Onde é que está o patrão Filho patrão está aí Está ali Olha que cachorro bonito Cachorro é grosso Cachorro é grande Cachorro é Magnífico Olha que cachorro bonito Ó Aí galera Em breve também estará indo Estará para jogo aqui no The Best Boqueno Cachorro acima da média Cachorro bem bacana Já está me dando em pé esse safado Aí Patrão Patrão Vem cá Aí galera Galera assim que fechar o cachorro chegar aqui agora eu vou primeiro vai chegar para depois eu divulgar Porque está muito chato né A gente divulgar A pessoa desistir A gente fica com cara de trouxa Tendo que vir aqui divulgar né Então Quando fechar Chegar A gente divulga Mas eu posso garantir para vocês que é coisa muito boa Galera Galera obrigado The Best Boqueno Aqui está nascendo um monstro Segura E aí